Pessoal, a notícia é muito urgente. O cerco está se fechando para Alexandre de Moraes. De forma inédita, seis partidos do Senado agem contra o ministro. Depois do magistrado ter ordenado a PF, vai escolher a casa do líder da oposição, deputado Carlos Jordi. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar essa notícia. Então, Rogério Marinho, do PL, líder da oposição no Senado. Ciro Nogueira, do PP, líder da minoria no Senado. Flávio Bolsonaro, do PL, líder da minoria no Congresso. Carlos Portinho, do PL, líder do PL no Senado. Tereza Cristina, do PP, líder do PP no Senado. Messias de Jesus, do Republicanos, líder do Republicanos no Senado. Isauci Lucas, do PSDB, líder do PSDB no Senado. E Eduardo Girão, do Novo, líder do Novo no Senado. Publicar um manifesto conjunto que critica a operação da Polícia Federal contra Carlos Jordi impõe em dúvida a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente das investigações sobre o 8 de janeiro. Em primeiro lugar, apoiamos qualquer investigação que tenha por fim apurar graves ilícitos. Contudo, vivemos no estado de direito e as investigações devem respeitar o juízo natural, os direitos e garantias individuais, as prerrogativas do exercício do mandato parlamentar e o devido processo legal. Então, o manifesto que lança pressão no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tomar uma atitude mais contundente quanto aos abusos do STF, conclui. A atuação do ministro é, sim, questionável e não tem amparo na Constituição Federal, na lei orgânica da magistratura e no Código de Processo Penal. Ele não tem imparcialidade para os processos dos atos do 8 de janeiro de 2023. É supostamente vítima, investigador e julgador. Ele comenta e concede entrevistas sobre o processo de questão sobre julgamento e opina sobre fatos ainda não julgados. Então, pessoal, a oposição divulga manifesto que critica a operação da PF contra deputado Carlos Jordi. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.